Oi gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência dessa semana, uma realização do SINCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do DCTA, do INPE, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E estes três últimos órgãos que eu citei, os três civis, vão ter novos servidores a partir de 2024. A notícia foi dada na última semana pela ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e nós vamos repercutir isso aqui ao longo deste programa. Você antes vai ter informações quentíssimas sobre a aquisição pelo INPE do novo supercomputador para o CPTEC de Cachoeira Paulista. O equipamento e mais um novo modelo matemático que vem sendo desenvolvido nos últimos dois anos, deve recolocar o Brasil na primeira prateleira do mundo em ciência de meteorologia. Além disso, o país pode ser dotado de um sistema mais eficiente para prevenir desastres naturais, como o que aconteceu em São Sebastião. Mas primeiro, a gente vai ter uma licença poética aqui nesse programa, liberar o nosso espírito da quinta série, para dar uma primeira notícia para vocês. É isso mesmo. Eu confesso, sempre quis usar essa musiquinha infame no programa, mas nunca tinha tido um motivo suficiente que justificasse isso. Mas a FINEP, a financiadora de projetos, uma empresa pública a serviço do governo, confirmou a empresa Avibraes como vencedora daquela licitação que nós tínhamos mencionado aqui no programa, que nós tínhamos um programa especial em janeiro sobre ela. A Avibraes vai produzir, vai desenvolver junto com outras empresas, um lançador de nanossatélites, um nanolançador para satélites pequenos de até 5 quilos. Veja as informações. A Avibraes foi classificada em primeiro lugar para liderar um consórcio com outras 5 empresas que deverão entregar o projeto ao custo de R$ 195 milhões. Mesmo oferecendo o foguete a um custo menor por R$ 192 milhões, a Sênic Engenharia e Comércio, empresa de São José dos Campos, que nós já mostramos aqui no Brasil Consciência, ficou em segundo lugar de acordo com a classificação. Em terceiro lugar ficou a Acaera Engenharia, empresa multinacional, que é inclusive parceira da SAVE para a produção dos caças Gripen da Força Aérea Brasileira. Ela ofereceu o projeto por um custo ainda menor do que a Sênic, no total R$ 185 milhões. De acordo com o edital, deverão ser construídos pelo menos dois protótipos de voo em território nacional. As empresas serão responsáveis por disponibilizar meios para fazer os lançamentos. O foguete deve ter capacidade de lançar pelo menos 5 kg de carga útil em órbita circular equatorial de 450 km de altitude. O edital também prevê que o foguete deve ter capacidade de upgrade, ou seja, ele pode ser ampliado futuramente para carregar cargas maiores. Como eu disse anteriormente, a gente tinha falado sobre esse edital no BCC 160, em janeiro. Naquela oportunidade, a gente disse que o resultado final seria conhecido no dia 27 de janeiro. Porém, depois da divulgação do programa, a FINEP fez duas alterações no edital, postergando a data final do certame para o dia 17 de fevereiro. Mas nós só conseguimos confirmar com a FINEP o resultado na última semana, por isso que a gente está trazendo para vocês. Essa confusão, essa difusão sobre as informações foi atribuída pela própria assessoria de imprensa da FINEP devido às mudanças de governo. A FINEP já teve seu novo presidente anunciado, o ex-deputado e ex-ministro de CIT, Celso Pancera, porém, ele ainda não assumiu o cargo. Quando nós falamos sobre o edital no BCC 160, nós trouxemos a opinião do especialista José Nivaldo Rinkel sobre esse projeto, a construção de um nanolançador de satélite. Veja um resumo do que ele pensa sobre o assunto. Bom dia, Edno. Bom dia a todos. Bom, a respeito desse assunto aí, eu trabalhei no Rinkel há bastante tempo no desenvolvimento de sistemas de propulsão, e aí tive a oportunidade de acompanhar a atividade do Brasil na área de tentativa de desenvolvimento de foguete e estudar possíveis alternativas a isso. Já em reuniões anteriores, em publicações anteriores, eu tenho sempre dado ênfase de que um programa de propulsão para o Brasil, para um país que tem, digamos, ambições autônomas no espaço, ele deveria ser centrado em coisas um pouco diferentes. Então, o Brasil veio progressivamente reduzindo as suas ambições. Começou com o VLS, que era um veículo pequeno, muito difícil de ser viabilizado, e devido a diversos percalços, ele reduziu mais ainda a ambição, passou a chamar um veículo chamado VLM, com capacidade de lançar 50 quilos nominal. É bom dizer que, quando você começa um projeto com um valor nominal de 50, você provavelmente tem uma incerteza de talvez até 200 quilos. Então, já era bastante viável. E agora, reduzimos mais ainda para 5 quilos. Isso aí, do ponto de vista de capacidade de lançamento, é completamente irrelevante. Existe muita atividade no mundo aí, pessoas ou indivíduos, ou mesmo pequenas companhias, dizendo que vão lançar foguetes com essa capacidade. Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso. Apesar de alguns anunciarem alguns, digamos, sucessos, eu não vejo nenhuma tentativa válida de fazer lançadores para pequenos satélites, ou micro ou nanosatélites. Lançar, mesmo que existam esses satélites, você sempre vai ser mais conveniente lançá-los em batch. Você junta 5, 50 ou 20 satélites e lança de uma vez só. Isso, do ponto de vista técnico e econômico, é indiscutível. Não existe justificativa nem técnica nem econômica para se fazer veículos lançadores com capacidade abaixo de 100 quilos, por exemplo. Isso aí é impensável. Então, com a tentativa de dizer que vai lançar 5 quilos com uma incerteza de 200 quilos, é injustificável. Pouco depois de nós fazermos o BCC-160, nós fizemos uma reportagem sobre o lançamento do nanossatélite científico brasileiro, Nanomirax. E, nesta reportagem, nós tivemos a informação de que o custo estimado para lançar esse satélite de carona num grande foguete, como as naves da SpaceX, está em torno de R$ 600 mil. Então, continua aquela conta que a gente havia feito. Os R$ 190 milhões que o Brasil vai gastar para construir, para projetar esse lançador de nanossatélite, daria para fazer mais de 250 lançamentos de nanossatélites brasileiros. E detalhe, desde que a Agência Espacial Brasileira existe, que o Programa Espacial Brasileira existe, lá com Jânio Quadros, o Brasil lançou 8 nanossatélites ao espaço. Além de tudo isso, nós ainda temos a questão do VLM, o Veículo Lançador de Microsatélite, o principal veículo lançador hoje do Programa Espacial Brasileiro, em desenvolvimento pelo IAE e pela empresa Avibras. Avibras, que está em estado de recuperação judicial, com atividades praticamente paralisadas, funcionários em greve, sem receber salários há mais de quatro meses. O projeto do VLM, a conclusão do VLM, segundo o PNAE, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, deveria ter sido entregue em dezembro. E a previsão de teste para o foguete VS-50, a partir do motor VS-50, era para meados deste ano. A gente, mais uma vez, solicitou informações para a Aeronáutica, para o DCTA, e também para a Agência Espacial Brasileira sobre a continuidade deste projeto. Mas não obtivemos, mais uma vez, informações. Desta vez, porém, a Agência Espacial Brasileira se prontificou a nos fornecer informações que nós vamos trazer aqui no próximo programa, se a promessa for cumprida. Enquanto isso, a gente segue aguardando informações sobre este projeto. Lança, Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Vai Cuba, vai Brasil Sucesso lá no ar Que o povo aqui embaixo Fica em palmas a vibrar Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, E a gente fala agora sobre a notícia mais importante dos últimos anos para a meteorologia nacional, para o CPTEC, e para uma série de atividades brasileiras como a agricultura, e, mais notadamente, um problema recente, a previsão do tempo para prever incidências, desastres naturais. Depois de um longo e tenebroso inverno, Tupã poderá finalmente se aposentar e curtir o descanso merecido. O supercomputador brasileiro, que já deveria ter sido aposentado desde meados de 2015, vai ser finalmente substituído e, com uma novidade, o Brasil, além do supercomputador supercapaz, terá também um modelo matemático para a previsão do tempo revolucionário que promete colocar esses dois dispositivos, o equipamento de hardware e o software, devolver ao Brasil a primeira prateleira da meteorologia mundial em termos de pesquisa. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com dois pesquisadores lá do CPTEC de Cachoeira Paulista, o doutor Saulo Freitas, que é o coordenador do Monan, do novo software, o novo modelo matemático que vai fazer as previsões do tempo e também com Ivan Barbosa, que é o coordenador, no caso, do supercomputador. Bom, vamos começar pela peça de engenharia. Enquanto a gente está falando, estou mostrando algumas imagens de uma visita que nós fizemos lá em 2019 ao CPTEC de Cachoeira Paulista, mostrando lá o supercomputador que nós tínhamos ou temos ainda, ele ainda está operando, o Tupan. Doutor Ivan, qual que é o estágio atual? Como é que vocês estão aí de documentação para preparar a compra do novo supercomputador? E explica para a gente como é que vocês conseguiram agora destravar isso. Bom dia, Edmond. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema. É um prazer estar aqui junto com o doutor Saulo. Bom, o sistema Tupan, ele está sendo utilizado para processamento, tá? Nós temos também o sistema EGEON, que é utilizado para pesquisa, e durante um certo tempo, a gente, nós, o INPE, viemos trabalhar para a gente modernizar toda a infraestrutura de supercomputação do Instituto, que vai propiciar muitas coisas boas para o nosso país. Então, nós redigimos um projeto numa chamada FINEP, numa encomenda, no valor de 200 milhões de reais, e, muito bom, o INPE foi o vencedor dessa proposta, e esse projeto chama Renovação da Infraestrutura de Supercomputação, do INPE, e ele contempla sete metas, tá? Na qual a gente pode dividir em três grandes segmentos. O segmento de máquina de supercomputação, que é a meta 1, que é propriamente dita aquisição da máquina de supercomputador. A meta 2 é sistema de armazenamento de alta densidade. A meta 3 refere-se a toda a parte de infraestrutura elétrica, água gelada, ar-condicionado, para sustentar esse sistema de supermutação e todo o ambiente do data center. Tem a meta 4, que é uma inovação e uma coisa muito boa para nós, que é a instalação de uma usina de geração de energia elétrica fotovoltaica, que os equipamentos, eles consomem muita energia elétrica e a gente tende a diminuir o nosso custo operacional. As metas 5, 6 e 7 estão relacionadas ao MONAM, a qual o doutor Saulo pode explicar para nós mais em detalhes. Muito bacana. Bom, só para deixar claro para o nosso telespectador, você falou em concorrência da FINEP. Essa concorrência foi definida quando? quando houve a publicação do resultado final e, bom, o mais importante, a gente vem falando dessa questão há alguns anos, o mais importante não era nem a questão burocrática, mas era o din-din para comprar. Como é que vocês vão fazer? Qual vai ser o recurso que vai ser disponibilizado, por onde vai ser disponibilizado esse montante? Esses recursos são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico FNLCT, que chega até nós através da FINEP, essa chamada pública. Esse recurso é transferido para uma fundação de apoio, a fundação de apoio do INPE. Parte desse recurso é utilizado para a infraestrutura civil, elétrica, ar-condicionado, das metas três e quatro. Parte desse recurso é utilizado para a máquina, para o supercomputador e armazenamento de dados. E uma outra parte do recurso é utilizado, por exemplo, do Monan. Mas o resultado saiu quando, doutor? O resultado da chamada FINEP saiu no ano passado e o resultado, o convênio espelho entre o INPE e a fundação de apoio foi publicado no Diário Oficial da União dia 26 de dezembro de 2022. Muito bem. Agora vamos perguntar para o doutor Saulo de Freitas. A gente estava tentando falar com o senhor desde setembro quando a gente teve as primeiras informações de que o novo sistema, o novo software, vamos chamar assim, o modelo matemático que vocês estão desenvolvendo estava aí no Sinalmente. Qual que é o estágio atual? Vocês já calibraram o modelo? Ele está pronto para rodar em qualquer lugar, doutor? Bom dia. Bom dia, Ed. Como o Ivan também agradeço essa oportunidade de colocar essas boas novas para o seu público, você colocou bem o início quando você colocou aqui o supercomputador e o software, ou seja, as duas coisas têm que ser modernizadas conjuntamente. Não basta você ter um novo supercomputador se a estrutura dos programas computacionais que vão gerar os produtos de pressão de tempo e clima, se eles estão defasados do ponto de vista do estado da arte, do conhecimento científico. Então, junto com essa iniciativa de ter um novo supercomputador também, nós iniciamos a iniciativa de ter um novo modelo, um modelo mais moderno que está no estado da arte, na fronteira do conhecimento, com algumas novidades. Uma grande novidade que se destaca é o fato de ser um modelo comunitário. Não é um modelo desenvolvido somente pelo INPE, mas é um modelo que o INPE está comandando o desenvolvimento, mas ele agrega todo o esforço nacional envolvendo diversas universidades e outros institutos federais, como, por exemplo, o INEMET, o SENSEPAN e também as Forças Armadas também estão trabalhando nesse esforço. Nós temos um comitê científico formado por 32 pesquisadores de diversas instituições do Brasil. Esse comitê científico define, gera os requisitos e norteia o desenvolvimento do modelo. Esse é um projeto de longo prazo porque é um modelo do sistema terrestre, ele não é um modelo só atmosférico, então ele é um modelo que vai poder prever as circulações oceânicas, prever a parte de superfície, por exemplo, a questão do crescimento das lavouras, qual o melhor época para produtivo, envolvendo também a parte de poluição do ar e também o espaço superior para fazer previsão de clima espacial. Então, essa complexidade toda, você não consegue desenvolver isso rapidamente, você ter um certo tempo para você desenvolver cada um desses componentes e depois conectá-los de uma forma bem harmônica e bem correta. Então, esse é um projeto de longo prazo, são 10 anos que foram estabelecidos para colocar o país na vanguarda do conhecimento científico na questão do clima e esse já se transcorreu um ano e desse primeiro ano nós estamos agora definindo o componente atmosférico, que é aquele que vai tratar das nuvens, a precipitação, temperatura do ar e assim por diante. A nossa meta é até o final de junho agora ter um componente atmosférico definido, até o final do ano ter ele validado e implementado em termos de software e então assim que chegar a nossa expectativa é que a primeira partição desse supercomputador chegue até o final do ano, no final do ano a gente deveria inaugurar o novo supercomputador já rodando o Monan mas apenas o componente atmosférico. Uma vez que terminar essa fase do atmosférico nós vamos trabalhar na questão oceânica, na questão dos gelos marinhos, na questão da superfície e vamos acoplando paulatinamente cada um desses componentes testando, validando e aí nós podemos por exemplo estender para a presão de clima, clima sazonal e até mesmo o objetivo maior, final do nosso grande projeto é ter um modelo que funcione também para escalas de mudanças climáticas, ou seja, escala decenal centenial. Doutor, uma dúvida de leigo, o senhor me perdoe a bobagem que eu possa estar dizendo, mas se o computador ainda não chegou, como é que vocês estão testando, calibrando o modelo matemático? Vocês estão usando o supercomputador que o INPE tem atualmente ou não é necessário ter um supercomputador apenas para calibrar o modelo? Não, na verdade é necessário, isso tem causado um certo atraso nos nossos cronogramas, mas nós estamos trabalhando com outros recursos, por exemplo, nós temos colaboração com o Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, com o Santos Dumont, então o laboratório, esse instituto do MCTI tem colaborado conosco, nós estamos usando recursos do Santos Dumont, mas também nós temos outros recursos internos dentro do próprio CPTEC, como por exemplo, um novo cluster que foi adquirido ano passado, que também está sendo utilizado para gerar os nossos testes, nossos desenvolvimentos atuais. Muito bem, para você que não conhece o Tupan, o atual supercomputador do INPE, vamos rodar um trechinho da reportagem que a gente fez lá em 2019 e passar algumas características dele para que você possa saber o que a gente está falando, ele já foi um computador de ponta, veja. Ninguém duvida da importância da previsão do tempo para o país e para a população, mas a falta de recursos tem atrapalhado a continuidade do trabalho desenvolvido pelo CPTEC. O supercomputador do Instituto, ferramenta fundamental para que se façam os cálculos matemáticos necessários à previsão do tempo, está ultrapassado e já deveria ter sido substituído desde 2015. O nosso supercomputador, nós fizemos uma atualização agora no ano de 2018, o computador principal, ele é de 2010, ele já está desfasado, o supercomputador tem tempo de vida útil, em torno de 4 a 5 anos, nós já estamos com a máquina aqui há 8 anos, fizemos uma atualização agora em 2018, e essa atualização nós dividimos a máquina em duas aproximadamente, então a atualização ela ficou responsável pela parte operacional do CPTEC e a parte antiga, nós estamos utilizando para pesquisa. A garantia para manutenção e troca de peças acabou em 2017 e agora, até os dados já gravados, correm risco de ser perdidos. Quando a gente adquiriu a máquina em 2010, ela era a 29ª super computador do mundo. Hoje, atualmente, não está em ranking. O custo para aquisição de um novo super computador está estimado em 120 milhões de reais, mas não há previsão para que isto aconteça. Além de ser fundamental para dar continuidade aos serviços prestados pelo CPTEC, o novo super computador poderia melhorar o serviço já desenvolvido. Essa previsão, para melhorar, nós precisamos melhorar os modelos e, para melhorar os modelos, a gente tem que ter a nossa ferramenta, que é um modelo, outra ferramenta é o super computador. Então, saímos de um novo super computador mais potente, porque isso é necessário para melhorar os modelos, fazer o todo desenvolvimento e também para fazer a previsão rotineiramente. a máquina, ela é utilizada aqui todos os dias do ano, tem uma estrutura que mantém essa máquina funcionando, porque as previsões não podem esperar, a defesa civil não pode esperar, as aplicações não podem esperar e não precisamos ter esse sistema funcionando rotineiramente, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Muito bem, doutor Ivan, e o que nós estamos falando agora em relação a esse novo equipamento que o INPE deve adquirir? qual que é a capacidade computacional instalada que essa máquina deve ter, deve proporcionar? E uma pergunta assim, ele será tão grande, ocupará um volume tão grande quanto o Tupan ocupava? Todos aqueles módulos? Bom, o INPE adquiriu o Tupan em 2010, e desde então muitas coisas mudaram, muitas tecnologias. Então, do ponto de vista físico, essa máquina, ela vai ser menor que o Tupan. Mas, do ponto de vista de performance, nós estamos esperando que ela seja duas vezes maior que o Tupan, e mais econômica também, do ponto de vista de energia elétrica. Duas vezes maior do que o Tupan, isso, para a gente que está acostumado com os AT286, com os PCs Intel Pentium, não é muito, digamos assim, não dá um referencial adequado. O que vocês imaginam? Por exemplo, vamos dizer que o Tupan leve um dia para rodar o modelo atual. Esse novo computador rodaria em quanto tempo? Bom, o sistema de supermutação, uma das métricas dele, é a quantidade de cálculos matemáticos em ponto funcionante por segundo, que é flops. O Tupan, ele tem mais ou menos aproximadamente 550 teraflops. O Egeon tem 200 teraflops. Então, nós estamos estimando que essa nossa máquina, essa primeira máquina do projeto RISC, ela esteja aproximadamente entre 1.3 a 1.5 petaflops. teraflops. Então, a gente muda de uma escala de teraflops e já vamos para uma escala bem maior de petaflops. Tá, joia. Doutor Saulo, sobre o desenvolvimento do Monan, para muita gente é difícil entender o que é um modelo matemático, e hoje a gente tem a inteligência artificial em voga, o chat GPT trabalhando na internet em prol das pessoas. Qual é a diferença de modelo para a inteligência artificial? E como é que vocês programam esse modelo? Como é que o modelo sabe que quando uma nuvem vier de norte, quando um vento vier de sul, com mais uma umidade de tantos por cento, vai dar chuva? Bom, os modelos são baseados nas leis fundamentais da física. Por exemplo, nós temos a segunda lei de Newton, a primeira lei do termodiname que significa conservação de energia, conservação de massa. Então, nós temos o entendimento que a natureza funciona sendo regido por essas leis. Então, o que se faz? O modelo pega essas leis da física, essas leis da física você tem que resolvê-las no computador, e para resolver no computador você faz o que é chamado de discretização numérica, você resolve as equações em pontos de grade, separados por distâncias, por exemplo, o modelo global hoje está rodando com distâncias de 20 por 20 km. Então, para cada 20, 20 por 20 km, cada quadrícula de 400 km², o modelo faz o pálculo ali da temperatura, da precipitação e assim por diante. Então, a inteligência artificial já é uma forma de tentar emular uma base de dados, você tem toda uma base de dados, você sabe como a atmosfera está evoluindo no tempo, então você cria, de certa forma, um algoritmo que tenta replicar aquilo que a natureza está fazendo. Então, basicamente, tem essas duas vertentes, hoje em dia é uma área de fronteira, uma área de rápido avanço, aplicação de inteligência artificial para fazer ou para ajudar na previsão do tempo, mas o Monan é fundamentalmente ainda um modelo dos moldes tradicionais que resolve as equações, as leis da física para prever como é que a atmosfera vai evoluir no tempo e no espaço. Agora, dentro do Monan também nós temos diversos componentes que vão ser aprimorados com o uso de inteligência artificial para acelerar o procedimento do Mery e também para aperfeiçoar o resultado do modelo, por exemplo, fazendo uma correção de viés do modelo, melhorando a informação de forma quantitativa para entregar para a população. Há quanto tempo está sendo desenvolvido o Monan, doutor? Olha, o Monan começou numa reunião em 8 de abril de 2021, que foi uma reunião convocada pelo diretor do INPE, o doutor Clésio. Nessa reunião, o diretor do INPE convocou uma série de instituições nacionais, nós fizemos uma reunião, naquele tempo ainda eram reuniões remotas, nós estávamos na época do Covid, nessa reunião remota foi unânime a opinião dessa comissão nacional, acho que nós precisaríamos partir para construir um modelo nacional, um modelo comunitário. Então, nós podemos dizer que começou em 8 de abril de 2021, o desenvolvimento do Monan. a partir daí foi constituído aquele comitê científico que eu falei e esse comitê científico criou todo o cronograma e todo o norteamento que deve ser seguido para que em 10 anos tenhamos o modelo próprio. Você está falando 10 anos, nós estamos com dois anos, vocês já vão inaugurar, 10 anos é quando ele estará, digamos assim, poderá prever todas as situações? Nós trabalhamos por escalas, então, por exemplo, qual que é o nosso foco inicial? Escala de tempo, no sentido de previsão para daqui até no março duas semanas. Nesse sentido, nós vamos trabalhar somente com o componente atmosférico. Quando a gente está falando de previsão para a escala mensal sazonal, nós precisamos entrar com o componente oceânico. E quando a gente fala em mudanças climáticas, nós precisamos entrar com o componente humano, as forçantes produzidas pela industrialização. Então, o modelo vai ficando pronto à medida que vai evoluindo. Quando chegar em 10 anos, ele vai ser um modelo completo, que vai poder fazer desde a previsão de o que é chamado em inglês de now casting, ou seja, aquela previsão de tempo imediato até 6 horas, que seria muito útil, por exemplo, para o evento que aconteceu no litoral de São Paulo recentemente. Depois, a gente vai passar para dias, meses, e dezenas, centenas de anos. Ou seja, em 10 anos, o modelo está completo para todas as escalas. Em 2 anos, ele vai estar completo, vai estar pronto para as escalas de dias. E de 3 a 4 anos, só complementando, de 3 a 4 anos, nós devemos ter já o modelo funcionando para a previsão climática sazonal, ou seja, para as próximas estações do ano. O senhor acabou até antecipando uma pergunta que eu ia fazer. Bom, hoje, o CPTEC trabalha com qual modelo? Vocês vão substituir gradativamente esse modelo que tem hoje pelo Monan? E aí, uma pergunta que envolve também o doutor Ivan. Uma vez que o modelo esse com dias e dois anos, vocês estão preparando há dois anos, estiver operacional, estiver rodando, qual vai ser a percepção, qual vai ser a mudança na vida diária da população que a gente vai poder perceber? Essa previsão do tempo, digamos, mais imediata, ela vai ficar imediatamente melhor? Acidentes como esse de São Sebastião, o pessoal do Semadem, vai poder contar com uma previsão do tempo mais precisa? Olha, vai chover no morro tal, a gente vai ter condições de dizer melhor qual área vai chover, porque vou acrescentar uma informação, essa última chuva, a previsão do CPTEC era de que ela cairia numa determinada região lá de São Sebastião e o maior volume de chuva não caiu em São Sebastião, caiu na cidade vizinha, inclusive, que foi superior a 700 milímetros, mas caiu numa região próxima ao mar onde não tinha risco nenhum. Então, quando vocês tiverem tudo isso funcionando, o Brasil vai ser capaz de dizer assim, olha, vai chover das 15 para 6 às 6 e 17 em tal bairro, tal bairro, tal bairro, estou exagerando, obviamente. Quase isso, não nesse nível de detalhamento que você colocou, porque isso não é uma limitação nossa, não é uma limitação humana, no sentido de que a atmosfera tem um comportamento tão caótico que uma previsão desse nível que você está falando é praticamente impossível do ponto de vista teórico, do ponto de vista formal, ou seja, nenhum centro no mundo, nem o centro americano, nem o centro europeu, vai conseguir chegar nesse nível de detalhamento que você falou, de chover, por exemplo, entre as 4,5 e 4,40, exatamente naquele ponto. Então, veja bem, essa sua pergunta é muito interessante porque ela justifica muito a necessidade de ter recurso para a computação. nós estamos rodando hoje com a resolução do modelo global de 20 por 20 quilômetros, ou seja, o modelo só enxerga uma quadrícula de 400 quilômetros, aonde a chuva vai cair ali, não tem como informar, entendeu? Agora, se a gente tem um recurso computacional mais avançado, que é esse que o Ivan está colocando, nós podemos refinar isso, em vez de ter quadrículas de 20 por 20, a gente pode ter quadrículas de 3 por 3, que é a nossa meta, ou seja, a nossa meta, quando a primeira operação é ter uma previsão na escala de 3 por 3 quilômetros sobre toda a América do Sul. Então, a gente vai poder dizer, o modelo vai poder especificar melhor qual quadrícula dessa, em torno dessa área de 400 quilômetros quadrados, aonde dentro de 9 por 9 quilômetros quadrados vai ter a maior probabilidade de acontecer a chuva. E outro aspecto, não é só aumentar a resolução, que requer aumento da capacidade computacional, você tem que melhorar a física que está dentro do modelo, porque nós conhecemos qual é a física real, mas a física que o modelo efetivamente usa para integrar as equações tem que ser uma física mais simplificada, porque quanto mais real for a física, mais falta tem que ser feito. Então, de novo, se a gente tem mais recursos computacional, a gente pode trazer a física do modelo mais próxima da física real. E dessa forma, você vai ter, então, um erro menor e você, então, pode dizer que a confiabilidade dos produtos de previsão de tempo que o CPTEC vai gerar a partir do momento e a partir desse novo recurso computacional, certamente vão ser melhores, superiores ao que nós temos hoje. Mas, com a ressalva de que, nesse nível de detalhamento, é praticamente impossível do ponto de vista formal, teórico. Certo? Então, ou seja, mas, o sentido não é a alimentação nossa, nós vamos fazer, vamos colocar o país no estado de, estado da arte de produtos numéricos de tempo e clima. O Bivan pode complementar, por favor. Pois é, doutor? Bom, eu acredito que essa nova máquina que o INPE está adquirindo vai ser a primeira parcela de outras, três parcelas, né? Isso vai melhorar muito, vai propiciar melhoria significativa na previsão numérica de tempo e clima no nosso país. só uma questão, vocês devem abrir uma concorrência para que alguém, alguma empresa multinacional se disponha a fornecer o supercomputador, algum outro modelo, ele vai ser construído aqui, existe a possibilidade de ter algum tipo de transferência de tecnologia, como é que seria a aquisição desse computador? É uma compra de prateleira pura e simples? É uma compra bem complexa. O que nós fizemos? Nós fizemos uma RFI, que é o Request Form Formation, e a gente consulta o mercado de possíveis soluções. Há vários fabricantes no mundo inteiro. E nós colocamos um benchmark, e aquele que atendeu o benchmark, conseguir rodar esse modelo que nós temos de benchmark, ele é um possível candidato a participar da licitação. com base nesse resultado da RFI, a gente tem uma ideia de quais são as possíveis soluções de supercomputação no mercado internacional. Bom, depois disso a gente faz um edital de licitação que é a RFP, e aí as empresas poderão concorrer, está aberto para todas as empresas concorrerem, aquela que fornecer uma solução boa, tecnicamente, tiver um preço, bom, ela passa a ser uma forte candidata a vencer o edital. Nós aqui temos máquinas de diferentes fabricantes com diferentes arquiteturas e um ambiente heterogêneo. Isso é muito bom para o país a gente ter o maior número de fornecedores disputando esse processo licitatório. Se tudo der certo, isso tudo está funcionando em janeiro de 2024? Isso, isso, janeiro de 2024, você colocou muito bem. Então, veja bem, a complexidade é muito grande, a responsabilidade também é muito grande, nós vamos trabalhar de forma sólida, entregando produtos comprovados, validados para a sociedade. Então, ou seja, o centro americano, o centro dos Estados Unidos, com muito mais recursos, com muito mais pesquisadores, eles estão desenvolvendo um trabalho parecido com esse e a escala temporal é praticamente a mesma. Eles começaram em 2014, em 2019, eles entregaram o componente atmosférico, agora eles estão trabalhando com os outros componentes, porque fazer presão de tempo e de clima é considerado um dos problemas mais complexos da humanidade, por conta desse aspecto caótico da atmosfera, que é incontrolável. A própria ciência meteorológica ela é recente, coisa de, sei lá, 100 anos, não tem isso. É, por aí, perfeito. Na verdade, a ciência meteorológica, a ciência da previsão de tempo, ela surgiu depois da Segunda Guerra, ela era mais recente ainda e ela só cresceu de forma bastante importante com o advento dos computadores, porque precisa fazer cálculo numérico e os cálculos numérico só podem ser feitos nessa magnitude que nós trabalhamos, só podem ser feitos com supercomputadores. Tá certo, quero agradecer demais aí a presença dos pesquisadores do CPTEC e INPE, CPTEC e INPE que também deve receber novos servidores, assim como o SEMADEM, que eles citaram, que faz essas previsões de desastres naturais e a Agência Espacial Brasileira no concurso público que foi anunciado pela ministra Luciana Santos, que a gente fala já já no próximo intervalo. Obrigado a vocês pela participação, um abraço. Obrigado, obrigado, atenção. Tchau. 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 Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de Volta e a gente fala agora sobre a notícia que mexeu com o funcionalismo público de ciência e tecnologia na última semana. em visita ao portal N10, Nordeste 10, a ministra de ciência e tecnologia Luciana Santos anunciou concurso público para 16 institutos de pesquisa no ano de 2024. É para falar sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Fernando Moraes que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais aqui, o SindCT, que representa, que patrocina nesse programa e que também faz parte do Fórum de Ciência e Tecnologia que reúne diversas entidades. 16 institutos, entre eles três institutos que fazem parte do SindCT. INPE, SEMADEM e Agência Espacial Brasileira deverão ser contemplados com novas vagas. Fernando, vocês já estiveram lá em Brasília recentemente com a nova ministra, tiveram uma audiência lá com ela. A expectativa era essa mesmo? Ela já tinha informado alguma coisa nesse sentido? o que vocês esperam para esse concurso? Com relação à contratação de servidores públicos, é um problema que vem se arrastando há uns oito, dez anos que foi aumentado com o maior número de aposentadorias de servidores nos últimos seis anos. E como não houve absolutamente nenhuma reposição, pelo menos na área de ciência e tecnologia, a pesquisa e a ciência e a tecnologia começaram a perder muita gente. Os quadros começaram a definhar. no governo no governo anterior, que se encerrou em 31 de dezembro, tinha uma pequena e remota proposta de concurso. Mas isso aí é mera alegoria, porque todo ano fazia isso. E não havia dotação, previsão de dotação orçamentária. É somente uma proposta jogada para que o funcionalismo ficasse contente, porque é uma jogada meramente eleitoral. Após a eleição do atual governo, de quem assumiu o governo, foi o governo Lula, a partir de 1º de janeiro, após a eleição, formou-se os núcleos de transição, discussão de transição de governo. E nesses grupos foi colocado muito a necessidade da reposição de pessoal, novas contratações. E a proposta final da equipe de transição para o governo Lula foi urgentemente abertura de concursos, abertura de concursos para a contratação de novos servidores. E o que ocorre? Esta proposta foi imediatamente aceita, tanto que fez parte e ainda faz, do discurso do atual presidente, presidente Lula. E ele está sempre falando da contratação de servidores. Passe a isso, já foi estruturada uma proposta para aumentar o número de servidores públicos, para ter uma renovação dos quadros, ou seja, abrir concursos para a contratação de servidores públicos federais. Isso vale para diversas áreas. Uma delas é a área de ciência e tecnologia e especificamente no nosso caso citado no Ministério da Ciência e Tecnologia. Dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia existem três instituições, você citou, que é o caso do INPE, do CEMADEM e da Agência Espacial. E a ministra informa que essas três instituições serão agraciadas, mas de uma maneira pensada, discutida, não é um número colocado eleitoralmente, é uma coisa séria, não é uma coisa jogada a esmo, sem previsão orçamentária. Então, isso aí é uma possibilidade clara de que vai acontecer. só estaremos tranquilos quando os editais forem soltos e estaremos mais tranquilos quando os concursos começarem a ser realizados e posterior à contratação deste pessoal. Muito bem, é bom frisar que esse anúncio não foi um anúncio oficial da pasta de ciência e tecnologia. Foi feito durante uma entrevista ao portal N10. Nós estamos mostrando para vocês na tela neste momento a notícia do portal N10 com o título, a manchete que após 10 anos está sendo aventada a possibilidade de concurso e a notícia diz ainda alguns dos órgãos que deverão ser contemplados com as vagas entre eles está o Museu de História Natural do Pará Emílio Gueldi o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais nós falamos do CEMADEM o INPE a Comissão de Energia Nuclear a que nem o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia o INPA a Agência Espacial Brasileira e também a Rede Nacional de Pesquisa o Brasil Consciência e o Sindicet o Sindicet é muito antes mas o Brasil Consciência a partir de 2018 acompanha essa situação das vagas no INPE e em 2019 nós estivemos lá no setor do Fernando e colhemos essa declaração veja hoje o nosso grupo de Física da Alta Atmosfera somos dois pesquisadores servidores uma pesquisadora doutora que tem uma bolsa de pós-doc fornecida pelos chineses e um outro pesquisador pós-doc também que não é servidor que tem bolsa dos chineses não só a nossa divisão como vários outros setores do INPE existe um estudo mostrando que daqui a cinco anos o INPE vai entrar em colapso e isso não é divulgado na imprensa isso precisa ser divulgado na imprensa primeiro o conhecimento que é passado de pesquisador que está se aposentando ou por algum motivo ficou doente ou faleceu a gente está perdendo isso segundo o que nós perdemos foi o desenvolvimento de carga útil de foguetes que o CTA faz a parte de propulsão e a gente fazia a parte final que é que a carga útil de foguete que para eles é ogiva onde estão os explosivos então a gente colocávamos lá sondas para medidas ionosféricas fotômetros embarcados e isso tudo se perdeu basicamente se perdeu qual foi a última vez que a área mandou uma sonda com alguma coisa embarcada o nosso grupo especificamente uma outra linha de pesquisa mandou agora no final de 2014 mas o nosso grupo foi o último lançamento foi em 98 98 1998 muito bem e em matéria recente que saiu agora no mês passado o portal G1 aqui da região do Vale do Paraíba onde fica o INPE anunciou que o instituto está no momento com o menor quadro funcional dos últimos anos desde 2014 não se tem tão pouca gente trabalhando são apenas 707 servidores já teve uma redução aí em relação ao ano passado quando saíram se aposentaram ou deixaram o instituto 23 servidores bom o perdão uma redução de 29 servidores de 2021 para 2022 em 28% o instituto perdeu nos últimos anos de trabalhadores como é que é a situação Fernando você que ainda está frequentando o INPE atuando por lá como é que é a situação do instituto daquele tamanho com aquele volume de pesquisas com apenas 707 pessoas efetivas trabalhando o que tem hoje lá dentro é bolsista e estudante a situação do INPE é a mesma que vivem muitos outros institutos e órgãos do serviço público federal o desmonte do quadro de especialistas isso é extremamente lamentável é extremamente ruim para o país e para a ciência como um todo o que ocorre assim já falando sobre o INPE é que os grupos os programas os projetos e as linhas de pesquisa elas estão perdendo a força tivemos uma situação muito ruim ao longo desses anos e que precisa ser contornada no caso do INPE quando se fala que tinha 707 se formos ver hoje você pode tirar aí mais 10 15 pessoas que se aposentaram entre janeiro e fevereiro certamente que eu tenho conhecimento só esse ano deve ser umas 10 pessoas que já devem ter se aposentado e outras mais que poderiam se aposentar já tendo adquirido todos os direitos então o quadro é terrível no dia 7 no dia 8 de de fevereiro o CINCT conseguiu uma audiência com a ministra a ministra Luciana Santos e um dos pontos que nós falamos para a ministra é a questão dos quadros de servidores da perda do conhecimento que se acelera e a ministra naquela ocasião disse mas nós já estamos preparando em cima de estudos propostas de concursos e esta declaração que a ministra faz para uma entrevista mas ela só vai falar aquilo que ela tem consistência e ela trabalha muito bem isso ela fala isso já sabendo dos próximos movimentos que agora é montar todo um processo porque existem muitas e muitas instituições do governo federal também necessitando de contratações e que vão brigar junto aos outros ministérios nas reuniões ministeriais por serem agraciados também e a ministra vai ter que se empenhar mais e mais e mais para conseguir mais vagas ainda porque a deficiência é muito grande nos quadros muito bem estamos aí com algumas imagens da visita do SINCT lá ao gabinete da ministra está aí o próprio Fernando também o Ascioli Olivo visitando lá a ministra pois não Fernando e o Sérgio Rosin sim os três diretores do SINCT o Sérgio Rosin também aí de camisa branca à esquerda da ministra além desse dessa questão da 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 recomposição dos quadros o que mais vocês discutiram com a ministra Luciana Santos teve alguma outra proposta que o SINCT tenha levado eu me lembro que a gente na última entrevista que fez contigo você falou que o próprio fórum estava discutindo uma pauta para levar até a ministra não é isso? sim o SINCT faz parte de uma entidade chamada fórum de ciência e tecnologia que representa os servidores das carreiras de ciência e tecnologia e houve uma espécie de congresso em Belo Horizonte de três dias onde se elaborou uma pauta de necessidades reivindicações posturas e encaminhamentos tem uma pauta geral e tem uma pauta específica na pauta geral acompanhamos e apoiamos as entidades maiores que estão discutindo a questão salarial nós estamos também presentes nesses grupos e tem a nossa pauta específica o SINCT na ocasião apresentou discussões com a ministra de três dos órgãos na verdade quatro sobre o INPE a situação de material humano na questão da reestruturação que existe que foi recentemente feita no INPE e que não agradou aos servidores foi colocada a força por um interventor militar colocado pelo Bolsonaro ou seja essa reestruturação foi ruim é ruim continua sendo ruim e precisa ser desmanchada ser feita uma reestruturação muito melhor participativa porque qualquer um que diga que essa reestruturação colocada pelo interventor militar foi discutida foi discutida com quatro cinco pessoas numa salinha fechada lá embaixo do LIT agora precisa de uma discussão ampla porque afinal de contas nós não estamos falando com pés de alface nós não estamos falando com coisas sem cabeça nós estamos falando com cientistas com tecnologistas com analistas de ciência e tecnologia e eles têm muito mas muito a contribuir muito mais do que um gestor colocado a força dentro de uma instituição falamos sobre o INPE falamos sobre o SEMADEM os problemas do SEMADEM nós temos uma diretora muito atuante dentro do SEMADEM diretora do sindicato conversamos com as pessoas levamos também os pontos de interesse do pessoal do SEMADEM falamos sobre a AEB agência espacial brasileira todos os problemas a questão de recursos humanos a questão dos processos democráticos de indicação do presidente assim como também no caso do INPE e do SEMADEM a questão dos comitês de busca que precisa ser feito de maneira diferenciada do que é feito hoje precisa haver uma evolução significativa e falamos também da base de Alcântara o centro de lançamento de Alcântara porque lá é ciência e tecnologia esse centro foi colocado numa situação pelo ex-ministro e ex-astronauta Pontes que saia alardeando que aquilo renderia 5 bilhões de dólares por ano quando não é verdade era uma ausência total de conhecimento da coisa do programa espacial mundial ou uma intenção ruim talvez para se eleger senador faz parte do peixe que ele vendeu por aí afora nos 4 anos de ministro da CIT então o centro de lançamento de Alcântara também tem que ser discutido a nível de ciência e tecnologia embora seja gerido por um órgão militar aeronáutica no caso o DCTA mas é ciência e tecnologia é do governo federal e já tem dado muito assunto de discussão na comunidade científica e na comunidade política gestores administradores quer dizer vocês entre outras coisas cogitam inclusive rever a reforma administrativa do INPE aquela que foi implantada pelo interventor durante o governo Bolsonaro depois da exoneração do Galvão pelo Datom Policarpo Damião exatamente porque aquilo não foi uma aquilo foi uma uma reestruturação imposta de cima para baixo com um monte de siglas sopinhas de letras a exemplo do que existe hoje no DCTA no DCTA toda hora muda as siglas entra um novo comandante do instituto esse comandante vai ter que colocar a marca dele aí ele começa a mudar isso muda aquilo reestrutura coloca novas regras acaba sabe e é isso que o senhor Dacton fez no INPE com assessoria com assessoria de quatro seis no máximo oito servidores do INPE inclusive o atual diretor que o acompanhava nessas nessas situações para nessas discussões então essa reestruturação que está lá não serve para o INPE tem que ser feita uma reestruturação discutida ampla com todos os servidores tá certo quero agradecer demais a presença do Fernando Moraes aqui no nosso programa trazendo as informações sobre essa reunião do CINCT o CINCT foi uma das entidades recebidas pela ministra logo no primeiro mês da gestão obrigado Fernando um abraço para você agradeço a todos agradeço a oportunidade de estar no programa que o nosso sindicato participa nosso sindicato patrocina nosso sindicato apoia o programa Brasil Consciência vai ficando por aqui nós trazemos para você agora os nossos contatos está aí para você na tela nosso endereço no facebook onde você pode conferir os demais programas produzidos pelo CINCT como por exemplo o CINCT na cultura ou o giro sindical você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo BCC pode acessar a nossa página no youtube que está aí para você também na tela dúvidas críticas reclamações e sugestões nosso e-mail sempre disponível a lhe atender a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês tchau tchau